Estou aqui de novo com o Expedito, aqui é Creuza, estamos aqui. Expedito, o que é que você vai gravar hoje, meu amigo? Vou gravar Maria Bonita. É o quê? Maria Bonita. Maria Bonita, pode falar. Ó, Maria Bonita deu uma ocasião que ela estava desprezada. Foi conseguida por um avião. Sei. O Lampião diz uma coisa que Maria Bonita tem três casas do Lampião. Está entendendo? Estou entendendo. Ó, aí o capatado do Lampião dizia que Maria Bonita não ia casar com o Lampião, ia casar com ela. Ah. É, com ele. Aí, Lampião diz, eu vou matar esse cara. Eu vou matar esse cara porque... Lampião era fazendeiro, era fazendeiro, era fazendeiro, dono da terra de Xamburguim. E Lampião disse, ó, os quatro capatá eram empregados de Lampião. Peraí, peraí, peraí. Ai, Maria, sai, Maria, daí, Maria.